Galera, eu recebi um monte de comentário do pessoal falando que chegou vários novos morphs do Skibe de Toilette secreto aqui, galera, no servidor do Roblox, gente. Vamos lá, então. Vamos procurar por esses Skibe de Toilette. Olha só esse! Esse daqui eu não lembro de ter aqui, gente. Eu acho que ele é novo. Vamos ver o que mais que tem. Bom, como vocês podem ver, eu tenho um monte aqui, inclusive, galera, esse aqui é o Skibe de televisão. Tá? Brincadeira, gente. Se vocês gostam dos vídeos de Skibe de Toilette, já deixa muito like aqui no vídeo e comenta aí qual que é o seu Skibe de Toilette favorito, gente. Eu acho que o meu favorito é o TV Man, gente. Tô brincando nele, não, gente. Eu acho que... Eu não sei se eu tenho um favorito, galera, porque tem vários. Mas comenta aí qual que é o seu favorito. Vixe, achei um todo bugadinho, gente. Vamos ver o que que é isso. Ah, é o TJ! Não, esse daqui, galera. Olha isso! Nossa, esse daqui deve ser bem difícil de achar. Nossa, mas ele tava bem na frente do jogo, então não é difícil. Bom, vamos ver qual mais a gente tem aqui. Vamos ver qual o jumpscare que ele faz. Vixe, o que que é isso? Ele vai tipo um bug, ó. Tudo certo. Tá? Brincadeira. Vamos atrás aqui de mais alguns. Nossa, olha esse daqui. Ele tem um cabelo azul. Olha que legal, gente. Gente, esse daqui, ele parece ser bem, 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 bem geek, gente. Tá? De brincadeira. Vamos procurar aqui mais uns. E realmente, galera, eles adicionaram um monte de novos morphos, porque, ó. É só a gente... Tem até no meio da rua. Onde tem um ali em cima? Tem alguém lá em cima. Nossa, o que que você tá fazendo aí? Desce daí. Você vai cair daí. Deixa eu pegar, deixa eu ver qual que é. Ah, esse daqui, galera. Nossa. Olha a cara desse daqui. Esse daqui parece que tá meio assustado, gente. Parece que não tá muito bem, não. Ele parece que tá muito bem, então. Ele tá meio assustadinho. Ah, é, de brincadeira. Eu tô cansada. O pessoal tá assistindo e deixou o like no vídeo. Gente, deixa muito like nesse vídeo, sério. Se vocês deixarem o like, eu vou entrar lá dentro. Vixe, gente. É personagem novo. Eu não lembro daquilo lá, não. Vamos lá. Eu vou tentar entrar lá dentro. Mas se já deixou o like, certeza. Comenta em Skibid aí nos comentários, vai. Eu vou esperar todo mundo comentar em Skibid, porque eu vou estar deixando o coraçãozinho. Faz o teste. Comenta em Skibid. Eu vou esperar. Comentou em Skibid? Pronto, gente. Deixa eu pegar esse aqui. Eu já vou entrar lá dentro. Vamos ver. Vixe, o que é isso? Aqui é o cabeça de impressora? É uma impressora, gente. Eu não sei o nome, gente. Tá, vamos ver o que ele faz. Ele fica dançando. Vixe, o que é isso? O bicho gigante tava vindo. Ó, tem alguém aqui. Ela tá enviando o pedido de amizade. Até aceitei, que eu nem sei o que é. Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha o jeito que ele anda. Ele fica pra lá e pra cá. Fica pra lá e pra cá. Todo bugadinho. Deixa eu pegar mais um. Pronto. Deixa eu ver. Qual que é isso que eu peguei, gente? Qual que era? É uma máquina de lavar. Olha isso, galera. Ele virou uma máquina de lavar. Tá brincando. Ele fica dançando, gente. Ele parece que não se decide. Ele fica dançando. Vamos ver como que é o jumpscare dele, ó. Ah, esse daqui ele tá tipo um... Ó, parece uma cobra. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos procurar aqui pra ver qual que é. Mas eu quero ir por aqui, gente. Eu quero ver. Se tem como a gente... Opa, tem um bem ali, ó. Vocês estão vendo? Tem um lá dentro. Vamos passar por aqui, ó. Vem me pegar, bichinho. Vem me pegar. Eu quero ver se você conseguir me pegar. Vem me pegar. Vê se você consegue me pegar. Ih, gente, ele é rápido. Nossa, gente, ele é rápido. Eu achei que ele era devagar. Ele é muito rápido. Tá, calma aí. Gente, acho que é um banheirinho. Tem, ó, tem o skip de toilet, que é uma privada. E também tem o banheirinho. É, mas faz mais sentido, né, gente? Faz mais sentido. E eu encontrei aqui, galera. Esse daqui... Que que é isso? Esse daqui é o... Que que é isso? É um Lego? Ah, gente, que que é isso? Eu não faço ideia do que que é, mas vamos continuar esse daqui, galera. Vamos continuar que eu tô perdido. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Comentem nos comentários, galera, se vocês sabem aonde tem mais morphs secretos aqui escondidos. E, inclusive, eu consegui fugir. Eu achei que não ia dar tempo que ele tava vindo me pegar. E olha só a cara... Ai, gente, olha esse. Esse aqui é bugadinho, gente. Esse aqui dá medo. Esse aqui dá medo. E o jumpscare dele, ó, ele só entra debaixo da... Tá, de brincadeira. Alguém comenta nos comentários também. Pra que que serve o jumpscare, gente? Pra que que serve esse botão aqui, ó? Porque ele não faz nada. Ele só tem aqui de enfeite, é isso, gente? Ó. Ó, eu vou apertar de novo, ó. Ah, ele só entra pra debaixo do... Do coisa e não faz nada. Deixa eu pegar esse daqui. Pronto. Olha só esse que a gente conseguiu encontrar. É o alien. Esse aqui não tá muito bem também, não, gente. Ele não tá muito bem também, não. Vamos pegar esse daqui. Até de Minecraft a gente tem personagem. É de Minecraft? Acho que é, né, gente? É, e ele anda pulando. Ando dançando. Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem aquela privadinha que tá bem sossegada ali. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma passagem secreta aqui, gente. Porque eu acho que deve ter. Com certeza tem. Principalmente, galera, na onde fica esses monstros aqui, ó. Se a gente procurar bem, com certeza a gente consegue encontrar alguma passagem secreta ou alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, tem um escondidinho ali em cima. Achou que a gente não tinha visto, né? Vixe, o que era aquilo? Ele tava escondido? Ó, falei, gente, ó. Tem uma passagem secreta aqui dentro. Tá, eu caí. Nossa! Olha o tento. Aqui é a festa das privadas, gente. Tá de brincar. Deve ter um monte de privadas. Ah, olha aqui que eu consegui encontrar, galera. Vocês viram? Eu consegui encontrar o banheiro. Cadê ele? Eu quero me transformar nele. Cadê ele? Esse daqui, ó. Vixe, o que é isso? Mas tá meio bugadinho, gente. Mas como que eu saio daqui agora? Pra mim sair daqui, eu vou ter que apertar em teleportes. Pronto, vamos lá. Vamos se teletransportar aqui pra spawn. Pronto, o pessoal vai sair correndo porque eles vão achar que eu realmente sou... Vixe, o que é isso? Acho que não é bom eu ficar ali, não. Não é bom continuar lá. Opa, tem uma câmera ali. Será que é algum... Será que é o cameraman, gente? Será? Não, cabeça de telefone. Nossa, mas tem todo tipo de cabeça aqui, gente. Tem cabeça de telefone, cabeça de rádio. Olha só, esse daqui. É literalmente um telefone. Será que tem como a gente discar o número? Não. Não tem como, galera. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Não, não vou nem tentar arriscar aí pra lá. Porque senão aquele bicho lá vai conseguir me pegar. Eu tenho certeza. Vamos pegar esse daqui. Ah, esse daqui é aquele que passou perto da gente aquela hora. Deixa eu ver. Ele não tem nenhum... Opa, aquela parede ali tá muito estranha. Será que tem alguma passagem secreta aqui? Não. Mas esse também, se tivesse uma passagem secreta, ele não ia passar. Porque olha o tamanho dele, ele é enorme. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Bom, lá na frente tem um aqui em cima. Será que se eu pular com esse daqui eu consigo pegar? Opa, tem dois aqui. Mas peraí, eu vou tentar pegar esse daqui primeiro. Eu vou tentar pegar esse. Ah, não tem como, gente. Calma aí. Não tem como, galera. Não tem como. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos pegar esse daqui. Pronto. Aí a gente sobe a escada. Deixa eu apertar refresh. Pronto. Aí pula aqui. Pronto, peguei. Ah, gente. É outro policial. Calma aí. Lá em cima acho que deve ter mais certeza. Será que pra cá... Quando ele ir, gente. Tem um bem ali. Ah, é aquele lá. Eu acho que se eu... Calma aí. Acho que se eu vim aqui... Será que eu consigo pular ali? Ah, então era só eu fazer isso. Nossa, gente. Era muito fácil. Ai, olha o jeito que é esse. Nossa. Nossa, tem que dar medo. Ele fica... Que bichão de brincadeira. Esse bicho todo bugadinho. Tá. Ó, tem um ali em cima. O cara tá tentando pegar. Mostra, tá com dificuldade. Ah, eu não consegui pegar ele. Ele tá meio bugadinho ali em cima. Vou pegar ele. Pronto. Peguei pra gente. Esse daqui é o cabeça de controle. Controle de videogame. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos se transformar no cabeça de controle de videogame. Será que tem como a gente controlar o controle, gente? Deixa eu ver. Cadê ele? Ó, vixe. Eu já peguei um monte. Eu já nem sei onde... Aqui, o cabeça de controle. Nossa. Olha isso, gente. Quando a gente anda, ele fica brincando com o controle. Mas ele esquece que é a cabeça dele, né, gente? Nossa, esse daqui ele achou o que é a coisinha de ouro, gente. É o que a gente pega. Vamos lá. Vamos ver. Eu achei uma passagem secreta aqui. O que tem aqui dentro? Tudo certo aí? Ah, eu tô trabalhando aqui. Eu tô cansado de cedo. Eu comecei a trabalhar faz duas horas. Hoje é dez horas da noite. Gente, ele falou que tá de cedo, mas não faz o menor sentido do que ele acabou de falar. Achei mais um. Deixa eu ver. Achei mais outro. Ah, que legal, um aviãozinho. Será que ele voa? Deixa eu ver. Eu quero testar esse aviãozinho. Deixa eu ver. Ah, não voa. Ah, ele voa. Ih, gente, ele não voa, não. Ele não voa, não. Eu fui enganado. Achei que ele voava, galera. Pera aí. Tem um ali em cima também. Eu quero pegar aquele lá. Mas eu vou ter que me transformar no personagem principal, senão eu não vou conseguir. Ó, se você está vendo que tem um ali em cima. Mas como de pega? Será que eu tenho que vir aqui? Eu achei que tinha como pegar ele de lá. Vixe, a gente voltou aqui no menu principal. Bom, galera, como vocês podem ver, eu já encontrei vários Morphs aqui. Inclusive, tem um monte de bugadinho. Olha, tem um super musculoso, galera. Olha só isso daqui. Esse daqui é bem fortinho. Tá de brincadeira, deixa eu ver qual é mais. Ah, a gente pegou o MP3 também, ó. É um MP3? Será uma música? Alguma coisa de música. Só que o mais bizarro, galera, eu acho que foi esse daqui. Olha só a cara que ele fica. Ele fica pra lá e vai... Comenta nos comentários de todos qual que você achou mais bizarrinho, gente. Eu acho que eu achei esse daqui, galera. Tá de brincadeira. Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o seu vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.